Bom dia pessoal do meu canal do YouTube Aqui vou gravando um pé de rosa É só soltar as rosas nesses dias Olha que coisa maravilhosa Que é uma das glores Tá bem bonito hoje, como eu disse no outro vídeo É dia 8 de setembro Ó, 8 de outubro Deve uma chuva boa aqui na região de São Paulo Aqui no bairro de Itaquera, onde eu moro As plantas estão todas bem bonitas Ficam até mais verdes, mais vistosas Olha que rosa maravilhosa Aquele linoche não tá quente e vermelho Sem machucá-la né Olha que coisa linda de Deus Vou procurar saber o nome dela Porque ela é mais puxada com Laranja, rosa, alaranjado Mais ou menos assim É bem bonita Aproximar bem Olha que coisa maravilhosa Aqui é o pé dela Aqui é o pé dela Vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar pra vocês Agora eu tenho pra filmar de suma E assim termina esse vídeo Essa linda rosa Tchau 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 Tchau